O que significa que tão atrás do Nodo SHD. Corre pra lá enquanto é tempo pra impedi-los. Abre! O que você fã? Abre- O que que você fã? Vamos lá. 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 Inimigos protegendo o local próximo. Vamos lá. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sistema suspenso. Sistema resalvado. Sistema avariado. Sistema reativado. Sistema restrito. Concentrando os tiros. Sistema reativado. Sistema avariado. Sistema restaurado. Sistema restrito. Sistema avariado. Sistema reativado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.